Vamos tentar uma coelhinha eletrônica aí, vamos ver como está a nossa garra hoje, né Dudinha? Hoje a Dudinha veio junto aqui, mas ela está bem ruim ali pessoal Ela está bem ruim Bem ruim de dar encaixe nela O problema é que esse verdinho acho que vai atrapalhar, Dudinha, para descer a garra bem certinho no pescoço Olha, olha Esse verdinho vai atrapalhar, eu vou ter que jogar nesse verdinho, Dudinha Para tirar, só falta da trava, né Dudinha? Vamos ver se nós tiramos o verdinho daqui Esse aqui tinha mexido no branco um pouco Não, mas mexeu nele agora Só que o problema é que vai tentar virar a garra Esse aqui por esse mexido, esse aqui não está guardando? Já que o verdinho atrapalha para a garra descer no pescoço dele, Dudinha E eu acho que o único lado que vai sair é no pescoço E não vira a garra, Dudinha Vamos tentar aqui mesmo, mas não vai abracá-la Vai, não vai? Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL é isso aí é a sorte pessoal caçador de ursinho nem sabe jogar né Dudinha olha aí a galerinha 12 reais 12 reais aí a galerinha pegamos vamos Dudinha vai tentar um safarinho aqui né Dudinha um pandinha tá aqui é Dudinha a galerinha que tá com saudade do Doudinha eu pensei que eu ia errar antes eu tava bem perto do vidro né Dud e é melhor ir longe um pouco no futebol o Doudinha tá concentrada joga de um lado e joga do outro e não vem né Dudinha não vai cair no acrílico ou só não deixa cair no acrílico tá ali ó galerinha toda safária Dudinha aqui ó tá ali ó o coelhinho que já pegamos né Dudinha aí ele tá numa posição boa Dudinha se desce uma trava aí foi lá Dudinha deixa para ir do outro lado agora aqui Dudinha tá lá tá aqui a eletrônica que nós pegamos do outro lado lá né Dudinha caixa perfeita tudo da nossa mas não tem força essa garra né Dudinha se tivesse força só para dar uma erguidinha Dudinha ela jogava aqui para o drento da caixa não tem que encaixar bem Dudinha vai com calma não adianta só mirar e apertar agora ele ficou bem com calma que a bundinha levantada né agora ele vai dar um encaixe perfeito não pode ir agora agora ele vai dar uma caixa perfeita é a falta da força joga na cabeça para ver Dud tá sem força essa garra que levemos sorte de tirar a de aqui então vamos gastar uma trava pelo jeito né Dudinha vai ter que pagar uma trava aí Dudinha não sei Lula você que tá aí pertinho é só podia jogar para dentro né Duda Pelo menos eu esqueci uns cinco seis aham se eu esqueci se fosse só perder ele jogava para dentro e aí Dudinha deixa o pai uma vez porque não vai ter que seja sorte que eu ir para o outro lado E aí é que vem ou não vem agora vem é que tem que dar trava Dudinha se não der trava aqui não vem isso safawa acho que tem chumbo dentro da lá trava e não tava bem Dudinha entendeu aí Dudinha. Não queria mesmo pegar ele. Ô Dudinha, quer tentar esse unicórnio ali? Vamos dizer que não pegou óbvio, pessoal. Um panda safari com um mosquito morto. Tá aqui, né, Dudinha? Senta ali, ó, Dudinha. Ou pode deixar aqui, ó. Olha o sacainho do panda aqui. A Dudinha tá dando soco de braba aqui. Vai naquele unicórnio ali. Ou na bonequinha, Duda, escolha aí. A gente tem aqui um macacinho. Mas não vem, né? Não, porque ela tá muito no canto, Duda. Um macaco roxo, né? Ele é um pouco fresco, eu acho. Pessoal tava jogando aí, que nós saímos daí. Você que vê se quer a bonequinha ou que é a... Eu tô com toda a bonequinha, né? Uhum. Vai, tu quer? Nossa, dele... Deu mais pedido. Ele pediu a minha ou não? Pois é, parece que ele desceu em câmera lenta, né? Uhum. Não, mas aí é que, na verdade, aí também é trava, né, Dudinha? Só tem muita sorte, tem que ter um pouco a macaco. Só cuida pra não entrar dentro do acrílico. Ah, é. É bem aí. Pelo menos ele quer. É, mas não vai erguer, Dudinha. Aí força tem, né? Porque a gente pegou a eletrônica aí. Ó! Trouxe, Dudinha, trouxe. Aí! Aí, Dudinha. Quem pegou também? Ah, Dudinha pegou uma bonequinha ali, galerinha. Tá aqui, então, as três ali, ó. Uma Dudinha, uma bonequinha. Dê um sorriso aqui pro povo, Dudinha. Aí! Valeu, galerinha! Valeu! Deus abençoe, curta nosso canal, deixe seu like, compartilha, né, Dudinha? Manda um beijão pro povo aqui, Dudinha. Valeu, povo! Valeu!